A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, você não tem nada de ver, não tem nada de ver. Se você tem 6 anos, não tem nada de ver. Porém, esses seis, eles foram muito gostados de comer, né? O que eu pensei, é um homem que está perto de mim, né? Então? Seguindo? Seguindo, eu acho que eu não quero ver com os 6 inimigos. A guerra de arma ou pistola, a morte de Deus. O que você quer dizer?